Olá, eu sou a professora Etna, você está no Somatize e hoje eu venho com um vídeo muito fácil de raciocínio lógico, tá? Um vídeo de sequências. Esse tipo de questão cai muito em qualquer concurso, tá? E olha só, a questão fala aqui, ó. Analise a sequência a seguir. 25, 33, 41, 49. Aí a pergunta é, considerando que essa sequência possui um padrão lógico matemático, analise a alternativa que apresenta o sétimo termo dessa sequência. Bom, sequência, eu posso somar um termo para obter o próximo, eu posso multiplicar, eu posso subtrair, eu posso dividir. A sequência pode ter alguma coisa, por exemplo, os números que começam com a letra D, pode ser uma sequência que não tem nada a ver com a matemática, E essa aqui, se vocês observarem bem, para obter o próximo termo, basta somar 8 unidades. Olha só, 41 mais 8 dá 49, 33 mais 8 dá 41, 25 mais 8 dá 33. Então, isso aqui a gente fala que é uma progressão até aritmética de razão 8, né, que está somando 8. Então, como ele quer o sétimo termo, e a gente está aqui no quarto, vamos lá. Para obter o próximo termo, eu somo mais 8, então 49 mais 8, 57. Para obter o próximo termo, eu somo mais 8, 57 mais 8, 65. E para obter o que ele quer, eu somo mais 8, 73. Então, 73 é o sétimo termo dessa questão, dessa sequência, né. Então, qual é o sétimo termo, letra B, 73. Questão a mão com açúcar, né, questão facílima, que agora, se você aparecer alguma questão parecida no concurso, você já vai pensar se pode ser dessa forma, tá ok? Beijo, até o próximo vídeo.